Fala molecada, geração gamer 2 na parada, chegando aqui com mais um episódio da nossa Master League no PES 2020 do Playstation 2 que roda no console e roda também em emulador de Android e de PC, caso você queira, é o primeiro link da descrição, confere lá um vídeo que eu fiz bem maneiro Saca só na tela, esse mano é o início da janela de transferências, nosso principal alvo, vocês já sabem, foi dito no último vídeo, Bruno Henrique Vamos em busca, será que conseguimos? Ainda estamos com popularidade nível B, o que atrapalha pra caramba, mas a gente vai tentar né Então já estoura, arrebenta, explode, detona esse botão do like pra mostrar a força do Playstation 2 no Youtube Só depende de vocês, detona esse like aí e vamos que vamos, e se inscreve né, se é novo por aqui Como vocês sabem, adicionei várias pessoas aqui mano, vários jogadores na nossa lista Temos até o Caleri que já jogou lá no São Paulo, mas não tô muito focado nele O Bruno Henrique rapaziada, a gente tem um problema muito gigante, o cara é muito bom, ele é nível A Vamos ver se a gente consegue alguma conversa, mas já disse aí o nosso olheiro que as hipóteses de contratá-lo são praticamente nulas Então vamos propor uma troca, quem sabe Recusou mano, ele recusou, vai ser realmente muito difícil Bora ver então o jogador nível B, o Paulo Henrique Ganso, que a gente já buscava no início da série Pra ser um meia atacante ali ao lado do Soteudo De repente mudamos o nosso esquema pra dois meias atacantes Será que a gente consegue alguma conversa com ele? Se liga, estamos com 20 milhões aí no nosso cofre e eles estão pedindo 11 milhões pelo Ganso Aí tá muito caro né, mas vamos fazer o seguinte, a gente pode oferecer um jogador nessa troca com Ganso Temos várias opções aqui, vamos achar algum jogador que a gente não vai utilizar No caso pode ser o Cueva mano, a gente dá o Cueva e pega o Ganso Uma troca aí bem justa e vamos dar uma grana pra eles Estão pedindo 2 milhões, acredito que não vão aceitar Então vamos aumentar isso aqui pra 5 cara 5 milhões, 2 anos de contrato, o salário dele aí em torno de 1 milhão e 600 mil Outros jogadores nível A por enquanto a gente nem tenta mano Porque realmente é muito difícil de conseguir Podemos tentar outros aqui nível B e nível D Temos o centroavante Pedro lá, ex-jogador do Fluminense É uma boa cara, mas por enquanto vamos aguardar a resposta do Ganso Porque a gente não tem dinheiro pra todos E se liga só, negociações concluídas Paulo Henrique Ganso, a gente deu o Cueva mais 5 milhões aí em torno E ficamos com 18 mano, a gente deu pouco hein, valeu apenas demais Paulo Henrique Ganso, novo reforço de volta aí ao Santos Onde ele desenvolveu o melhor futebol na carreira dele Quem sabe volta mano, a gente acredita até o fim De um nível inferior temos o Caleri, ex-jogador aí do time do São Paulo Rapaziada, ele tem bom over aí Velocidade 83, aceleração 82 Reflexos aí muito bons Cara, mas a centroavante eu tô achando que não vale a pena investir A gente tem o Caio Jorge no banco E o Eduardo Sacha é nada mais, nada menos que o artilheiro aí do campeonato brasileiro com 14 gols Então vamos dar uma segurada Eu tô pensando numa parada aqui muito boa rapaziada Se liga só, o Soteudo ele também joga como ponta A gente tem o Michael, tem o Marinho Mas se algum cansar a gente pode fazer ele também jogar como ponta Então em relação ao Ganso Vamos colocar realmente com dois meias atacantes A gente deixa o Sanches no time como meia de ligação E o Diego Pituca vai pro banco E olha só rapaziada, nosso esquema será desse jeito Inicialmente pra ver se vai dar certo com o Ganso e o Soteudo De meias atacantes, o Sanches mais recuado Mas é claro, sempre que dá ele também vai tentar alguma jogada ofensiva Jorge lateral esquerdo, o restante aqui a gente não mexe E vamos ver se vai dar certo Agora como vamos jogar com dois meias atacantes Precisamos buscar um outro pra pelo menos ser aí um reserva de luxo, mano Eu poderia tentar o Pedrinho Mas muita gente tá ligada que não daria muito certo Um jogador que é revelação corintiana Vim pro Santos vai dar muita briga aí nos comentários Então vamos tentar o Thiago Galhardo Eu acredito que dá, mano Vamos ver o valor inicial dele 14 milhões A gente tem 18 Só que não, mano Vamos oferecer algum jogador pra dar uma diminuída nesse valor E quem podemos dar pra eles aí? Temos vários volantes, né? No caso agora estamos com o Alisson e o Pituca no banco Vamos oferecer o Alisson Nessa negociação O valor cai pra zero, rapaziada Vamos ver se vai dar certo, hein? Vamos enviar essa oferta Não deu, mano O Ceará quer um valor mais alto Então vamos oferecer um valor melhor A gente tá dando o Alisson Mas agora não estávamos dando nada em valor de dinheiro Vamos oferecer então um milhão mais o Alisson E essa é a nossa oferta em relação ao valor dele, mano Dá pra buscar, eu acredito Agora vamos tentar algum zagueiro Enquanto aguardamos essa resposta aí Do outro nosso jogador aí O Thiago Galhardo Rapaziada, adicionei os principais pedidos por vocês O Dedé nem quis conversar Vamos ver aqui o Vitor Cuesta Que é jogador zagueiro argentino aí Do time do Inter Vamos propor uma troca por ele Ele recusou também Vamos ver se o Moledo vai querer alguma conversa Todos esses jogadores, mano Acho difícil aceitarem Aceitarem, já que são nível A E as negociações com o Thiago Galhardo Foram concluídas, mano Agora o time tá enjoado, hein? De meias atacantes Tamo muito bem arrumado E, rapaziada Vou dar número 20 aí pro Thiago Galhardo Em relação aí ao Paulo Henrique Ganso Vamos jogar com ele com a 8 Já que o Soteudo usa a número 10 É meio sem graça tomar a 10 do Soteudo Que tá jogando muito Se bora então para mais um clássico contra o Palmeiras Quem sabe pra gente assumir, reassumir A liderança do Campeonato Brasileiro Já que o Verdão tá em terceiro aqui na tela Logo abaixo com 37, rapaziada E a gente tá em segundo Com exatamente 38 pontos ganhos E o Cruzeiro é o líder com 39 Campeonato Tá saindo faísca E se bora, rapaziada Autoriza o árbitro Bola rolando na Vila Belmiro Santos e Palmeiras Paulo Henrique Ganso fazendo sua estreia Eu espero que seja épica Já tá com ele, hein? Deu tapa no Marinho Quem encosta ali é o Vitor Ferraz Vamos chegando junto Mete a Sá na área E não, cara O Soteudo não briga por bola aérea Domino Palmeiras Lançamento pro Borra Vamos ter que chegar Eu tive que fazer isso, mano Eu tive que fazer isso Cartão vermelho Que início, maluco Que início Gustavo Henrique Expulso logo nos 4 minutos E nem vai dar pra contar Que é a estreia do Ganso, né, rapaziada? O Ganso nem estreou Porque a gente vai ter que sacar um meio atacante E vai ter que ser ele que tá chegando agora, né? Vamos botar um zagueiro Vamos deixar essa estreia pro Ganso Pra próxima Vai lá, Lucas Veríssimo Já recompomos o time E, é claro, vamos deixar aqui o Soteudo Mais centralizado Meu Deus, cara Eu tive que trocar a expulsão pelo gol Eu espero que eles não façam esse gol de falta Tá aí o Ganso Saindo aplaudido Mal estreou, mano Não considera a estreia Vai Deleta isso da sua mente Vem bola aí pro Palmeiras Na cobrança Tentaram jogada ensaiada Vai ser vida dura pra gente, molecada Escanteio pro Palmeiras William Bigode A defesa atira Na sobra O Dudu Manda pra longe Soteudo pega Com o Michael Vamos encarar a marcação do Marcos Rocha Já trouxe ali Ficou marcado Devolveu pro Soteudo Agora Bateu Desviou Gol Do Peixe Soteudo 1,59m de altura Mais muito talento E mais ainda sorte Porque, mano A bola desviou no Edu da Sena E matou o goleirão do Verdão Bola tá na rede 1x0 o Peixe Com 1x0 Agora temos Saber jogar Em segurar E sair nos contra-ataques Como sempre Olha o William Rafael Veiga Trouxe ela pro meio Dá pra bater Fez a fita ali Do lance Caraca, moleque O nosso time tá morto A gente tá com a menos Mas vamos marcar, né, rapaziada Tinha um 4 ali no lance O Rafael Veiga foi fazendo fila E acabou a primeira etapa Por enquanto, mano Estamos fazendo um jogão A gente atacou pouco Só um chute O Palmeiras já deu 5 finalizações Mas porque estamos com a menos, né E vamos ter que tirar jogadores aí, molecada Tem jogador cansado É o minimício Mas, ah, não vai ter como Cara, se a gente tirar ele Vai complicar nosso time Vamos manter o minimício A gente tira o Michael Pra botar um sangue novo Derlis Gonzalez aí no time Já pro início da segunda etapa Nossa segunda alteração Palmeiras Cruzamento Dudu não alcança, mano Pra nossa sorte Ele é muito baixinho Vem mais uma Afasta a defesa E ela sobra pro Sanches Agora eu quero ver Esse contra-ataque do Peixe Segundo tempo começou Alucinante Marinho Pro Sacha Vem pra bater de cobertura Vai demais O goleiro do Palmeiras, mano Eu tentei mandar ali A bola tava muito esticada O Everton fez uma defesaça Mas a gente mostrou Que o contra-ataque tá afiado, mano Tá afiado Derlis Gonzalez Meteu pro Soteudo Jorge Cruzamento no Sacha Abra fora, velho Ele testou livre Não tinha ninguém, maluco Não tinha ninguém marcando A gente tá com a menos Não pode perder um gol assim Já vem Rafael Veiga Vamos tirar no Sanches Mais uma falta ali, cara Rafael Veiga é quem cobra Levantou A testada do William Bigode Felipe Aguilar Tirou Sanches na sobra Já mete ela no Sacha Vamos abrir a jogada pro Marinho Quem sabe na direita Quem sabe por aqui Vem Marinho Já deixou na saudade Vai fazendo um passe No Derlis Gonzalez Brigou Perdeu Voltou no Everton Aí o Bruno Henrique Acelerou pro Verdão Vem pro cruzamento Bateu direto O Vanderlei fecha o ângulo E a defesa atira de qualquer maneira Vem mais uma no abafo do Palmeiras Felipe Aguilar Sai jogando com o Jorge Falta ali, mano Devolve Aqui não pode brincar Vanderlei não é muito bom de sair nos pés É por isso que ele virou reserva No time real do Santos Muitas veríssimo Já mete ela no Jorge Vem o Santos chegando Derlis Gonzalez Estamos com espaço O Palmeiras foi todo pro ataque Vamos lá Soteudo na área O passe errado, velho Tu me mata com esse passe Vem contra-ataque do Palmeiras Felipe Aguilar Tira Tira Péssimo Ela volta no Dourado Vamos no carrinho Passou batido Olha o Dourado Pra fora 78 minutos Só da Palmeiras Cara E vamos fazer uma alteração O Sasha hoje Não tá se encontrando em campo Vamos colocar o garoto Cai o Jorge aí Pra dar um sangue novo E um garoto que tem muita estrela Boa, Sanches Recupera pro Peixe Derlis Gonzalez No Soteudo O Marinho pede O Marinho não recebe Mas o Soteudo toma E vem o Peixe de novo Quem sabe agora o Marinho rola pro Caio Jorge Pegou Milagre do Everton Escanteio E vamos que vamos, moleque Bola no Derlis Já deu pro meio Caio Jorge Marcação vem Ele gira pro chute Travado Pelo Vitor Luiz Ainda com o Marinho O Peixe vai mantendo ela no ataque A gente vai ganhando A gente vai chegando O minimício É endiabrado Deu passe pro Derlis Ele não chega Vai o Palmeiras Pro contra-ataque Dudu, mano Aí tem que parar de qualquer jeito, hein Se ele passar A gente mete carrinho Bola pro Rafael Veiga Já trabalha no Dourado Vem o Sanches chegando ali É pra morder O calcanhar do adversário Vamos lá Boa, Lucas Veríssimo Corta na primeira Na segunda Ainda pegamos, velho Segunda ali Vem cartão amarelo Ainda vem Só faltava expulsar, né Cobrança perigosa Rafael Veiga Bateu direto Nas mãos do Vanderlei Vamos fazer uma serinha aqui, mano Sai jogando de boa Vitor Ferraz Agora Quem sabe agora Pra gente manter ela lá no ataque Que isso, Vitor Ferraz Fim de papo, maluco Acaba o jogo Sorteio das 28 18 com 1 a menos Ex-Jogador do Fluminense A gente conseguiu o contrato Mas no contrato Não podemos jogar com o Ganso Enfrentando o Fluminense Pelo menos Pelo menos Nesse primeiro jogo Os caras pediram Na negociação que a gente fez Como se fosse na vida real Né, mano? Então Vamos aceitar A gente não vai criar Caso a gente não quer Advogados do Fluminense Vindo pra cima da gente Então vamos deixar a estreia do Ganso Pro próximo episódio Vamos colocar O Thiago Galhardo Estreando hoje Bora pro jogo E bola já tá rolando aqui No Maracanã, molecada Pra cima do Fluminense E vem o Fluminense chegando Testada forte É gol Do Fluminense É do atacante Lucão Olha só, mano Ele chutou essa bola de cabeça Uma paulada Indefensável pro Vanderlei Jogar no Maraca Não é fácil E a gente vai ter que Em busca da virada Olha por outro ângulo Mano Testada forte demais E olha o Fluminense Chegando de novo, hein? Johnny Gonzalez Já meteu a frente Ah, não Gol Do Fluminense O cara arrebentou a rede E o Bandeirinha O Bandeirinha O Bandeirinha Deu impedimento Meu irmão O cara até arrebentou a rede Aí o pai gosta demais Vamos lá, vamos lá Vitor Ferraz Marinho O tapa com o Thiago Galhardo Se apresenta ali na frente Olha o Galhardo Toma de novo Invade a área Vamos pro Abafa Vamos pro Abafa Coloca essa na gaveta Maluco Bola passou Rente Primeiro chute Do Thiago Aí com a camisa do Peixe Thiago Galhardo Olha a bola Rolou No soteudo Mais uma chance Desperdiçada E só lembrando Rapaziada Que a gente tá com o zagueiro Luiz Felipe Já que o nosso outro Foi expulso No último episódio Luiz Felipe Só na bola Mano Só na bola Recupera pro Peixão Bola aí com o Thiago Galhardo Soteudo Passou Thiago Que bolão Pro Michael Perdeu Inacreditável Thiago Galhardo Pelo alto Bola aí com o Marinho Já passou Sacha Que linda bola Vamos pro drible No goleiro Ficou Não Ah não Ah não Véi Ah não Véi Pelo amor de Deus Bola na área Testou Vanderlei No Babafa Na bola Queimando a roupa Mano Volta de novo Queimou Véi É Do Do Fluminense O terceiro Do Lucão Um não valeu Tava impedido Mas esse cara aí Meu Deus Véi Golaço Ele bateu no R2 Ó Com categoria Na gaveta Tirou do Vanderlei E a gente criou Várias chances Nossa Foi bem no ângulo Bolaço Falta pro Fluminense Bola na área Desviada No início Do segundo tempo Vanderlei Já faz uma defesaça E vamos partir Pro contra-ataque Molecada Marinho Soltou no Thiago Galhardo Fez o giro Marinho Tá sozinho Devolução perfeita Vem o minimício Hoje não tá sendo Nosso dia Johnny Gonzalez Disparou ali Ninguém pega Vem ele de novo 3x0 Pelo amor da madrugada Gol Do Fluminense Ninguém apanha Esse cara é o The Flash Ele acelerou ali A gente não conseguiu Nem chegar perto Olha só Tava com a marcação Desse doido Até tentei mudar Porque a gente não ia chegar A tempo E olha só Mano 3x0 Thiago Galhardo O Marinho Pediu a frente E a bola é do jeito Que ele gosta Já vem Marinho Pra dentro Vamos cortar pro chute Prefere o passe No Thiago Aí tem o Soteldo Vai encarando A marcação Soteldo Pegou Voltou Sacha perdeu Sacha perdeu Ele perdeu Esse gol Mano Chutou em cima Do goleiro E tá complicado Vamos bater aí Rapidinho O Michael Vai tentando Quem é que aparece Bola lá no Victor Ferraz Ninguém deu opção Na esquerda Vem o Victor Encosta aí de novo Thiago Galhardo Cadê mano Cadê o Michael Agora bateu Vem o Soteldo Eduardo Sacha Gol Dos Santos É do nosso artilheiro Ele perdeu um Que até minha tataravó Fazia Mas agora Se redimiu E um mano Vamos pra cima Vamos acreditar Sempre Aí Marinho Já toma a frente Faz o drible Lançou pro Michael Quem sabe o segundo Pegou Vem, 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 vem Thiago Galhardo Gol Do Santos Thiago Galhardo Vai dando uma sobrevida Pro time E mano Olha só Ele apareceu livre O primeiro gol Já na estreia Com a camisa do peixe E vamos pra dentro Cara Vamos meter ataque Atrás de ataque Em busca desse empate Que seria Antológico Bola nas costas do Jorge Vem o garoto João Pedro Encarando a marcação Do Luiz Felipe Deu no Gilberto Levantou Jorge Não Jorge É Gol Do Luminense De Ayrton Aí tá de sacanagem Olha aí O Jorge Pelo amor de Deus Deixou a frente Livre pro Ayrton 4x2 Sanches Pega ela Pro peixe Marinho Briga Boa Teve a falta Segue o lance Bola aí com o Thiago Galhardo Vai chegar nela E chegou limpo Limpo e livre Vem Thiago Vai vai Passa entre dois Thiago Galhardo Na defesa O Michael tava sozinho Volta de novo com o Thiago Já vem de novo Pegou Moleque O Thiago Galhardo Joga muita bola Ele joga Muita bola Lá se estica todo O goleirão Do Fluminense Vamos bater curta Com o mini míssil Aí Marinho Já vai pra dentro Marcação tá chegando Vem Marinho Vem Marinho Vem Marinho Solta o torpedo Véio Ai Já vai solteando Pra cobrança Vamos sair curtinha No Michael mesmo Já deu pro Thiago Galhardo Vem de frente Thiago Vem de frente Thiago Caiu Pediu Pênalti O juiz da sequência No lance E vem o Fluminense Em busca do quinto Boa time Vamos lá Vamos lá Thiago Galhardo Solta ela pro Soteudo Já vem trazendo Olha o Santos Chegando Linha de fundo Deu pra trás No Sacha Bateu Pegou Aí já era Aí já era Um terceiro gol A gente ainda Iria ter mais um ataque Mais alguma tentativa De chance Mas não deu Vai de novo então Marinho Pro Michael Agora pai Agora pai Demorou três anos Pra dominar essa bola E pra chutar mais ainda Vai o Fluminense Vai tentando sair ali Bota no meio Fim de papo Que jogo foi esse A gente teve os três a dois Quase quase A gente foi em busca do empate Mas os caras mereceram realmente a vitória Quatro a dois pro Fluminense E agora é trabalhar pro próximo episódio Pra gente já tentar voltar a liderança Lembrando que o próximo vídeo Ainda tem janela aberta E a gente vai buscar Algum reforço Se conseguirmos Mano Já deixa aí nos comentários Estou pensando principalmente Em um zagueiro Depois desse sacode aí Que a gente tomou Tamo junto Até a próxima Marinho 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 Marinho